Olá pessoal, hoje eu estou em um local que é bem comum deixar muitas dúvidas, principalmente nas pessoas que começaram atividade física recentemente, as academias. Hoje eu convidei Braulio Branco para tirar essas dúvidas sobre o que é mito e o que é verdade na atividade física. Se o indivíduo realiza o exercício físico em jejum, vamos supor, no período da manhã, ele vem fazer o exercício aeróbio em jejum, ele vai caminhar, ou ele vai correr, ou ele vai pedalar, enfim, qualquer que seja o tipo de exercício. O que a literatura aponta para a gente? Que se ele treinar em jejum, ou se ele treinar alimentado, o resultado será o mesmo se a alimentação dele, no final do dia, tiver a mesma quantidade de calorias. Ou seja, se ele treinar em jejum uma hora, e depois dessa uma hora ele se alimentar, ou se ele se alimentar antes, o resultado vai ser o mesmo. Ele não precisa treinar todos os dias, não obrigatoriamente. É interessante que ele se movimente, porque eu tenho duas questões aqui. Eu tenho atividade física estruturada, que é o exercício físico, local onde nós estamos. E eu também tenho atividade física que não é estruturada. Por exemplo, se eu aumentar o meu nível de atividade física, caminhando, me deslocando mais a pé e menos de carro, se eu me movimentar mais no meu trabalho, se eu der quebras no meu trabalho. Por exemplo, o que as evidências trazem já de interessante? A cada 30 minutos, dá uma quebra de 3 minutos. Então, se eu estava sentado, eu vou levantar, vou caminhar, vou pegar um copo de água, vou conversar com alguém, não vou ligar no ramal daquela pessoa. Então, eu vou fazer isso durante 3 minutos. Me manter ativo durante 3 minutos. Ou, a cada 60 minutos, 6 minutos de deslocamento, a fim de aumentar esse gasto energético. Então, não necessariamente eu preciso estar aqui dentro. Não necessariamente ele tem que sentir dor. Se eu penso em saúde e qualidade de vida, eu não tenho que deixar meu aluno com dor. Um aluno, por exemplo, que vai trabalhar o dia todo e essa dor vai incomodar ele na performance dele durante o trabalho. Então, eu tenho que também ter cautela ao analisar isso. Eu posso trabalhar no sentido de aumentar a intensidade dos exercícios e que, por vezes, até mesmo essa pessoa sinta dor quando eu falo de treinamento para o alto rendimento. Mas, não obrigatoriamente, não necessariamente ele precisa ter dor sempre. O gestante deve fazer atividade física, salvo exceções com contraindicação médica, quando a atividade física gera algum risco à saúde da gestante e do bebê. Mas, fora isso, a gestante precisa realizar atividade física para manter o tônus muscular, para manter a sua aptidão física, para controlar os níveis de glicose no organismo, para controlar os níveis de colesterol, de triglicerídeos, para melhorar a qualidade do sono. Então, ela precisa realizar atividade física. Quando ela não realiza, em algumas circunstâncias, isso pode ser até comprometido. Por exemplo, a situação do diabetes gestacional está associada a uma alimentação inadequada, a fatores genéticos e também a falta de atividade física. Então, a gente tem uma junção de fatores que podem aumentar esse risco. Então, é muito importante que a gestante realize atividade física para manter a sua saúde, a sua qualidade de vida e, principalmente, a qualidade de vida do bebê que irá nascer. Vai apresentar o resultado na balança, mas é uma ilusão esse resultado na balança. Por quê? Porque é uma desidratação, é uma perda hídrica. Então, as pessoas usam blusas, às vezes usam aquelas hash guards, aquelas roupas térmicas, no sentido de desidratar. Mas, isso vai acontecer. Mas o gasto energético, o gasto de calorias, a queima de calorias não vai acontecer. E a partir do momento que essa pessoa ingerir água, ela vai repor esse líquido perdido. Então, não aumenta o gasto calórico, não emagrece. E, pior que isso, pode desidratar e levar essa pessoa a complicações e a urgência e emergência. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma